E aí pessoal, eu sou Bruno Santana e você está na Esfera Toy E o primeiro mês de 2018 já está quase chegando ao final E junto com esse final está chegando também a informação que vocês tanto têm me perguntado aí nos comentários Qual que vai ser a coleção de fevereiro do McLunch Feliz? O que vai ter no McDonald's em fevereiro? Pois eu digo agora para vocês que em fevereiro no McLunch Feliz do McDonald's teremos Snoopy As informações ainda são extra oficiais, mas a expectativa é que serão 12 figuras aí no McLunch Feliz Logo de cara já gostei muito dessa figura aí do Snoopy Detetive Que vem até com Woodstock aí no seu chapéuzinho, também segurando uma lupa Também gostei muito desse outro aqui que parece um escoteiro aí com a sua mochila nas costas Também segurando uma lanterninha e com Woodstock também no seu chapéuzinho E a previsão é de que essa coleção seja lançada no próximo dia 7 de fevereiro Então continuem ligados aqui no meu canal porque quando essa coleção for lançada lá no McDonald's Eu vou mostrar todos os detalhes aqui no review da Esfera Toy Se você gostou do vídeo deixe seu joinha, também se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho Também aproveita e escreve aí nos comentários qual dessas figuras que eu mostrei aqui que você achou mais legal É muito importante sua participação aqui também no nosso canal Também me segue lá no Instagram, eu sempre faço séries fotográficas por lá E aproveita e também usa a nossa tag Esfera Toy Porque quando você usa a nossa tag você conhece outras pessoas que também gostam de toys Colecionar toys e também de fotografia de toys Curta a nossa página Esfera Toy também no Facebook É isso aí pessoal, valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau